Dando sequência a sabatina com os candidatos a deputado estadual que concorrem às eleições deste ano, o JD1 TV de hoje recebe o acadêmico de direito Jean Ferreira, que pela primeira vez disputa uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul pelo PDT. Antes de passar a fala ao nosso entrevistado, quero lembrá-los que as nossas entrevistas são transmitidas em rede nacional, através do canal 4 da NET, além de ficarem disponíveis nas nossas plataformas digitais e nas nossas redes sociais pelo arroba jdunoticias.com. Jean, muito bem-vindo aos nossos estúdios e para iniciar o nosso bate-papo, por que ser deputado estadual? Olá, Tainara, obrigado pelo convite. Agradecer também a todos os telespectadores e ouvintes do JD1. E por que ser deputado estadual? Porque não dá para fazer diferente com os mesmos de sempre. Nós precisamos da mudança, de uma renovação de verdade e de quem tem ideias realmente inovadoras. Jean, o que te diferencia dos seus adversários? E por que você seria mais merecedor do voto do eleitor do que os seus concorrentes? Então, hoje, o cenário político, eleitoral e até da Assembleia Legislativa são de quadros que estão aí, há tanto tempo na política, cometendo os mesmos erros, contribuindo para nada ou para o que há de pior na política do Mato Grosso do Sul, seja no modelo de governança política que, infelizmente, mantém a corrupção no Estado. E a gente precisa de pessoas que vão fazer essa ruptura com esse sistema da política do Mato Grosso do Sul, que apenas favorece os mesmos de sempre. Nós temos aí deputados que estão eleitos desde quando o Estado era Mato Grosso ainda, antes da divisão para Mato Grosso do Sul. E a gente precisa colocar quadros novos que não herdam uma herança política que vai manter o tradicional. A gente precisa oxigenar a Assembleia Legislativa, nós precisamos trazer propostas novas, nós precisamos aproximar a política daquelas pessoas que não se sentem representadas pela política. Porque a política, hoje, é muito vista como um problema. E até, por muitas vezes, a política é um problema. Mas a política também é a única solução. Não há como a gente fazer diferente fora da política. Então, nós precisamos levar a política para as pessoas e tornar a política acessível. E é isso que a gente faz na nossa candidatura e que nós faremos no nosso mandato de deputado estadual. É aproximar as pessoas da política, através de mais audiências públicas na Assembleia Legislativa, nós propomos fazer pelo menos uma audiência pública por mês desses quatro anos de mandato. Nós também estamos propondo o gabinete itinerante para poder chegar nas cidades de interior. E também utilizar as ferramentas tecnológicas, seja podcasts, seja formulários, ou seja, todas as ferramentas de informação tecnológicas para poder aproximar as pessoas do nosso mandato. Candidato, a sua falta de experiência não seria um limitador para a sua vitória? Como que você avalia essa questão? A experiência é muito importante, não dá para negar. Mas eu tenho experiência, a partir do momento, em que já faz um bom tempo que eu estou nessa caminhada, que eu me preparei e estudei para chegar aqui, estudando dados, estudando estatísticas, estudando as leis. Eu sou estudante de direito. Estou no meu último semestre, trabalhei no Tribunal Regional do Trabalho, com o nosso saudoso desembargador Néria Zambuja. Também estagiei em advocacia privada, trabalhista, cível, previdenciária. Fui conselheiro por dois mandatos no Conselho de Juventude para Políticas Públicas. E também toda a minha experiência nas causas sociais de ter contato com as pessoas. Mas, assim, é claro que a minha idade não nega e muitas das vezes as pessoas tentam me descredibilizar por uma certa falta de experiência, mas mais importante que experiência. É ter a sabedoria do que é certo e do que é errado. Nós temos políticos aí que estão há tantos anos e que entendem todo como funciona o jogo, como funciona o funcionalismo público, mas utilizam isso, né, para os seus interesses privados, para interesses de poucos, sem pensar no povo, sem ter sensibilidade com a população. Então, e a experiência também, mesmo ela sendo importante, mas a experiência também às vezes ela engessa. Experiência demais faz com que as pessoas às vezes não ousem fazer o diferente. Às vezes coloca medo nos nossos políticos, né, de não querer fazer de forma diferente. Hoje, as pessoas, elas estão abraçando muito a minha candidatura, a gente achava que ia ser muito só jovem, né, que ia abraçar. Hoje a gente está vendo uma grande recepção de pessoas de todas as idades, de pessoas mais velhas, né, de todos os setores, abraçando a nossa candidatura porque querem pessoas novas, né. Essa questão da experiência é algo também, ela, a questão da experiência, ela também passa por uma questão de interpretação, uma vez que cada momento é um momento, né. Os nossos políticos não estavam preparados para uma pandemia, né. E quem tivesse melhor, quem tivesse melhor adaptado com as novas tecnologias de comunicação, conseguiu lidar bem com a pandemia nessa questão de estar em contato com as pessoas, né. Então, a experiência é importante, mas o que a gente precisa também é de sabedoria, do que é certo, do que é errado, e também se adaptar às novas mudanças, né. Ainda mais agora, com as novas tecnologias de informação, de comunicação, a gente precisa que os políticos acompanhem a população, até mesmo para a formulação de leis, né. A política tem que acompanhar a sociedade, o direito tem que acompanhar a sociedade. E é por isso que eu me sinto preparado para a gente enfrentar esse desafio aí de ser deputado estadual. Jean, por ter 23 anos, você teria um mandato voltado para a juventude aqui no Estado? Com certeza. A juventude, ela não se sente representada, por vários fatores. Ela está desencantada com a política institucional atual, né, com esses políticos que estão aí, com essa forma de se fazer política, com essa corrupção generalizada, com a, inclusive também, com a falta de acessibilidade na linguagem política, né. Os jovens, muitas vezes, não entendem o que está acontecendo ali, e não é porque não querem, é porque, primeiro, que não é passado nas escolas. Segundo, que a linguagem que é utilizada na política, às vezes, ou por ser muito técnica, ou então, por não tratar de maneira próxima da realidade dos jovens, o jovem, ele está desencantado com a política. Então, assim, a gente precisa de pessoas que vá fazer essa ponte para resgatar o jovem que está desencantado com a política institucional. Mas, hoje, o jovem, ele também, a nossa geração, é a geração que mais se importa com questões sociais. E aí, por exemplo, a questão do meio ambiente, a questão de saúde, as questões como combate às opressões, como racismo, LGBTfobia, machismo, xenofobia, capacitismo, né, que é o preconceito contra a pessoa com deficiência. E, então, assim, hoje o jovem, ele está muito mais envolvido nessas questões sociais, mas ele está um pouco mais distante da política institucional, porque ele não se sente representado. Mas o nosso mandato não vai ser apenas para os jovens, e nem a nossa candidatura. Como eu falei, a nossa missão é representar todos que tenham alguma indignação, que tenham esperança por um Mato Grosso melhor, um Mato Grosso mais representativo, um Mato Grosso mais justo, mais igualitário. Na sucessão estadual, quem você apoia? Eu sou pedetista, né, eu sou brisolista, defendo as bandeiras do trabalhismo brasileiro, e eu sou presidente estadual da juventude do meu partido. E o meu partido, esse ano, com muitas articulações, discussões, decidiu apoiar o sucessor do governador Reinaldo Zambuja, que é o Eduardo Hidl, e aí a gente, então, se o meu partido apoia, e eu também estudei, né, também não é porque o meu partido está falando, eu vou só abraçar, mas como uma decisão coletiva, participativa, nós estamos com o Eduardo Hidl. Jean, qual seriam seus projetos ou principais bandeiras na Assembleia Legislativa, se eleito? A minha principal pauta é a educação, porque a gente, não dá pra gente se desenvolver, não dá pra gente emancipar uma sociedade sem educação. Mas aí a gente se pergunta, qual é a educação que nós queremos, né, pra sociedade? A gente, eu sonho, as pessoas que estão construindo o nosso mandato, nós sonhamos com uma educação libertadora, uma educação emancipadora, em que faça com que o jovem não tenha mais esse modelo pedagógico de hoje, que é só o decoreba, né, de um enciclopedismo raso, em que no Google você consegue responder as perguntas. Hoje nós precisamos de uma pedagogia que vai fazer com que o jovem, ele consiga ter dois pontos de vistas diferentes e poder formular um através do seu senso crítico, né? A gente precisa de uma educação científica, uma educação tecnológica e profissionalizante, né, que traga o jovem pra realidade, né, do que o mundo é hoje, né? Pra que o jovem também não seja uma massa de manobra dos políticos e até do mercado que queira, né, levar a população aí pros seus interesses próprios. Mas também educação em todos os setores, né, em todas as áreas, todas as idades, porque educação não é só na base, não é só na infância nem na universidade, é em todo o decorrer da vida, desde campanha de conscientização até mesmo especialização, ou então o supletivo, pra quem não conseguiu concluir os seus estudos, né, enfim. A minha segunda bandeira principal é o trabalho, né, eu por ser trabalhista, a minha bandeira é o trabalho também, uma vez que a gente passou por uma pandemia que devastou, né, a nossa economia, as pessoas estão passando necessidade, as pessoas estão desempregadas, as pessoas, 33 milhões de pessoas no Brasil hoje estão em situação de extrema miséria, sem poder, não ter o que comer, né, e mais de 100 milhões de pessoas estão aí na insegurança alimentar, não sabendo o que vai comer no outro dia, né, e nem tendo também a soberania alimentar, que é poder escolher o que vai comer. Então, defender o trabalho hoje é defender a dignidade das pessoas, né, e também eu quero lutar, vou lutar, por uma geração de emprego, alternativas de emprego, que vá trazer um desenvolvimento pro Mato Grosso do Sul, pra além de serviços que muitas vezes não exige-se uma formação e desvaloriza, né, a formação dos nossos recém-formados aqui do Mato Grosso do Sul. Nós precisamos valorizar a formação dos nossos estudantes. E também, por último, a minha terceira e principal bandeira é a inclusão, inclusão social, e quando eu falo de inclusão, é numa perspectiva daquelas pessoas que estão excluídas, ocupar os espaços, ocupar os espaços públicos e privados. E quando eu falo em inclusão, é todo mundo, é pessoa com deficiência, a população LGBTQIA+, são as mulheres, os negros, quilombolas, quilombolas, indígenas, e todos esses grupos que precisam ser representados de fato e que não são, porque a gente sabe que as estruturas da sociedade excluem e marginalizam esses grupos. E aí, essa discussão é transversal sobre inclusão, né, é desde ocupar espaços no mercado de trabalho, nos espaços de poder, mas também a ter acesso, acesso a uma cidade mais sustentável, a ter uma mobilidade urbana mais facilitada, né, pelo Estado, é ter acesso à saúde, uma segurança pública que vá proteger e não que vá dar medo, né, uma cultura que seja acessível, inclusive uma das minhas principais pautas é a cultura também, uma vez que hoje no Mato Grosso do Sul a gente vê que a cultura é muito desvalorizada porque não há circulação da cultura no Mato Grosso do Sul. O que é produzido no interior não chega na capital e o que é produzido na capital não chega no interior. Nós precisamos retomar esse investimento na cultura, seja através da Lei Aldir Blanc 2, seja através da Lei Paulo Gustavo, né, emergencial, e também propor, que é uma das minhas propostas, o Fundo Municipal de Investimento na Cultura nos demais municípios que a gente, infelizmente, só tem em Campo Grande, não tem em polos culturais como Corumbá, Bonito, Bodoquena, enfim, Dourados e tantas outras cidades aí que tem grupos, teatros, museus, feiras, que precisam de um fundo permanente para poder ter esse investimento na cultura, né. Hoje em Campo Grande a gente tem quantos teatros que nós temos aqui em Campo Grande para poder receber os nossos artistas, né. E nos editais também, que são dos festivais. Quais são, quantos artistas que conseguem ter um espaço dentro desses editais que são tão rigorosos que muitas vezes apenas selecionam os mesmos artistas de sempre e que dão cachê altíssimo para artistas internacionais e nacionais e para os nossos artistas, o cachê é quase nada. Então, é nesse sentido de inclusão, trabalho e educação que eu venho levantando aí a nossa bandeira, né, de um mandato que seja transformador e que leve dignidade para as pessoas. Jean, eu quero agradecer a sua participação, a sua disponibilidade e te convido a deixar as suas considerações finais. Muito obrigado, Tainara, pelo convite, a todos os telespectadores e ouvintes que acompanharam aí a nossa entrevista e eu gostaria de pedir a você, que está nos escutando, está nos assistindo, que dê esse voto de confiança para a gente poder fazer a diferença. Não dá para fazer a diferença com os mesmos de sempre. Não dá para a gente sonhar um Mato Grosso do Sul engessado nos mesmos políticos de sempre. Nós estamos aí, oferecendo uma candidatura nova, sem família política por trás, sem grandes patrocinadores, ou seja, um mandato independente, que vai ter contato apenas com o povo e compromisso com o povo, compromisso de levar e dar espaço para a população sumatogrossense. A nossa bandeira é educação, trabalho e inclusão. Uma educação emancipadora, um trabalho digno e uma inclusão social verdadeira, de fato. Por isso, no dia 2 de outubro, nas eleições, vamos votar consciente, não apenas para deputado estadual, mas para presidente, senador, deputado federal, governador. E para deputado estadual, o meu número é 12067, DDD daqui do Mato Grosso do Sul, para que a gente possa se sentir cada vez mais conectado com a política. Muito obrigado. Tadeunnoticias.com. A notícia no seu celular.